Cajado da Fé Não te detenhas diante deste imenso mar que de repente apresentou-se diante dos teus olhos, tendo por missão interromper-te a jornada, facilitando contra ti o avanço daqueles que querem tua triste e definitiva derrota. Tira, pois, sem medos e hesitações, lá do fundo do teu coração o cajado da fé e toca, em nome do Senhor Jesus, nas muitas águas que se agitam à tua frente e verás que um lindo milagre irá acontecer. Deus dará ordens aos ventos e este mar que agora te é obstáculo se tornará em duas altas paredes, transformando-se para ti em senda de luz, por onde caminharás em seco até alcançares o outro lado e lá, já livre dos que te perseguem, cantares teu cântico de vitória e ainda assistires o desfazer da divisão das águas, que em seguida engolirão e exterminarão todo o mal que desejava a tua queda e infelicidade. Nunca deixes que as lutas e os momentos difíceis te façam esquecer de que tens Deus em tua vida e que nada te faltará, pois socorro e sustento aos seus filhos amados Ele sempre dará. Recebe agora, ovelhinha de Cristo, uma unção especial para que prossigas a tua jornada com confiança, carregando na alma a certeza de que os lobos deste mundo jamais te alcançarão ou farão de ti uma presa fácil, pretendendo alimentarem-se de tuas decepções e angústias. Saibas que tua história é de glória, é de vitória e ninguém apagará ou rasgará as páginas que confirmam isso, pois não foram escritores terrenos que a compuseram, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os autores de nossa salvação, criadores da terra e dos céus. Por isso, durante o teu trajeto, em busca dos teus sonhos terrenos e da vida eterna no celeste país, toda vez que rios, mares e oceanos aparecerem, faz uso do teu cajado da fé e verás que os milagres não vão, se Deus quiser, parar de acontecerem.